Fala galera, eu sou o Brunoz, pessoal, chegaram muitos pacotes aqui no PKXD, inclusive casa por moedas, bora dar uma olhada nesse vídeo porque são muitos itens mano, muitos itens mesmo, mas primeiro deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem galera, os cogumelos, as decorações chegaram aqui dentro do PKXD, antes de mostrar os preços, os pacotes, os itens, de quanto tá tudo aí pra você ir à casa por moedas, vamos fazer um teste aqui na minha customização de casa, ver esses itens. Então chegou aqui ó, cogumelo e aqui a gente tem o, meu Deus do céu, o fogão, ok? Chegaram vários aqui pra mim rapaziada, vou colocar um de cada só pra gente fazer aquele velho teste, ok? Depois aqui eu vou colocar a geladeira, vamo ver o que é que vai sair da geladeira, o que é que vai sair do fogão, vou colocar a mesa bem aqui, ok, vai! Depois que eu coloquei a mesa, eu vou colocar essa cadeirinha aqui, vou colocar uma outra aqui, beleza, de boa, outra aqui, tranquilidade, e mais uma aqui, beleza, vai, mais uma, vai! Dá pra gente fazer uma espécie de um, sei lá, um sol, um sol de cogumelo, pronto, beleza, agora o tapete, o tapete a gente viu da Gossip Girl, vai ficar por aqui só, galera, não liguem pra decoração, apenas teste, tá bom? Aí agora eu vou colocar esse aqui, beleza, mas eu acho que tinha uma luminária, né, algo que ficava aceso, será que é isso aqui, mano? Bom, só aparece isso, velho, vai ter mais itens aqui, vamo ver aqui na parte de, mano do céu, cadê aquela parte que tem os, as luzes, decoração, beleza, é aqui, porque eu me lembro que tinha uma coisa que iluminava, velho, eu quase certeza que tinha, esse aqui já tem, beleza, não, 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 nada disso, será que é só isso mesmo, galera, que tem? Não acredito, eu acho que tinha alguma coisa que iluminava, aqui, beleza, galera, agora vamos dar uma olhada em tudo, então, aqui está as poltroninhas aqui junto com a mesa, de boa, aqui está o fogão, que vai sair um steak, alguma coisa assim, né, que eles falaram, beleza, Aqui vai sair leite e picolé Vamos dar mais uma olhada, caixinha de leite, de boa, sofazinho está aqui, com a almofadazinha aí de cogumelo Aqui é a cama, o tapete, e o mais top, galera, realmente, é esse item aqui, olha só como ele ilumina bem, prestem atenção Olha só, isso aqui dentro do PKXD Builder, vai ficar muito top, hein, pra galera que gosta de construir no Builder aí, mano, vai dar muitos efeitos tops aí Ele é bem amarelão, mano, que show, velho, que show Então lembre-se que esse item aqui está na parte de decoração, ele não foi para as cartas aqui da customização de cogumelo Presta atenção, tá vendo, ele não está aparecendo, então você tem que vir aqui em decoração, não esqueçam Vem aqui na casa, depois de decoração, você vai arrastar, aqui está, tá bom, então lembrem aí disso Bom, galera, agora eu vou colocar o outfit, né, tem outfit aqui, novo também no PKXD, inclusive um deles, o melhor, os dois Tem iluminação aí na parte do chapéu, né, então está aqui no cabide, vamos colocar o do menino e colocar o da menina O da menina é esse aqui, olha a cara do Brunettes aí Vai, Brunettes, desfila assim mesmo Olha aí, ó, vendo que fica a luz, ela fica o tempo inteira acesa Agora vamos pôr o do menino O do menino vem aqui no cabide de novo, lá pra baixo Tá o do menino, ok Assim está, olha, vamos lá pra parte de fora, que deve estar de noite É, bem bonito, hein, rapaziada Bonito mesmo Então não precisa você ficar apertando em nada Automaticamente ele fica aí com esse rastro de luz Parece um farol de um carro, né, mano Bom, agora eu vou fazer o logout aqui na conta, criar uma nova conta Vamos dar uma olhada aí nos preços, acho que não vai agradar a muitos A outros vai agradar a casa por moedas Olha, mas eu não tenho nada a ver com isso, hein, mano Se não agradar a você, eu preciso só que você deixe o like Pra gente continuar fazendo aqui o trabalho, mostrando itens pra vocês Então vamos lá Eu vou agora fazer o logout Venho aqui Criar uma conta aqui pra gente mostrar todos os pacotes Veja aí o que é que vale a pena, mano Beleza, galera Olha só, pacote Cogumelos, olha Infelizmente Não foi através de caixa secreta Mas eu acho que é uma coisa que vai agradar Vamos lá Vamos lá, todo mundo comigo Acabei não testando Vou ter que voltar pra conta do Brunoz depois Vindo aqui Conjunto cogumelo R$24,90 é tudo Aqui você vai ganhar os dois outfits Os móveis, tudo de boa Só a geladeira e o fogão R$4,90 A cama Aquele item iluminado R$6,90 Móveis de cogumelo pra sala R$6,90 Só o outfit R$180 gemas Mas o que vai agradar vocês, eu acho Seja o cogumelo planador Que tá por 50 gemas Não tá tão caro, galera Vocês jogando aí PKX e consegue rapidinho Esse aqui também Esse outfit também E é bem diferenciado por conta do rastro de luz Então, infelizmente, não foi através de caixa Então a nossa teoria não foi concretizada Às vezes, dá mal, né? Então é isso Aqui de boa já tinha Vamos descendo mais Descendo mais, descendo mais Tem aqui, ó Pacote do chefe Então aqui a gente tem chefe Cinco estrelas Casa aí por 100 mil moedas Masterchef 85 A vantagem dessa é que vem o outfit Esse aqui, o uniforme do chefe 20 mil moedas Mobile restaurante 30 mil e casa shop confeitaria Você compra por 60 mil moedas Apenas a casa Beleza? De boa? Passado aqui agora Coração cientista já estava Casa laboratório 36 mil moedas E o uniforme cientista 10 mil Isso aqui já estava, né? Vamos descendo mais Chegou então, rapaziada É mais uma moto Só que a moto que chegou Ó, aqui ó Mariposa ofensiva está disponível também A moto que chegou A do Admin É dinheiro da vida real E o Blue Flamer O carro turbinado 420 gemas Então esse aqui entrou também Vamos ver se teve mais alguma Outra coisa Eu acho que não Tudo isso Bom Vocês viram que amortizá-la Ainda vale a pena Comprar até por gemas, né? Que é o mesmo poder Da do Admin Do Ninho e do Flick Então vantagem no X-D-Racer Vou voltar pra minha conta E testar aquele item voador Vamos nessa, rapaziada Beleza, galera? Vou comprar aqui, ó Cogumelo voador Comprado Agora vamos testar aqui Na nossa mochila Acho que está lá pra baixo, né? Sempre que compro Novo item vai lá pra baixo Daqui Vamos ver seu efeito agora Ó, ele É a mesma coisa daquele Da temporada de bugs A diferença É que realmente Ele fica com esse negócio aqui, ó Saindo pela parte de baixo Caraca, que casa bonita O humano deixou toda branca Ficou legal, gostei Então muito obrigado Por assistir o vídeo Deixa o like no vídeo Até a próxima, galera E tchau Deixa o like, ó Deixa aquele velho like Não esquece Tamo junto Mas Tchau Tchau Tchau